Quero continuar neste programa uma reflexão que começamos da vez passada sobre a importância do voluntariado. O voluntário é aquele que é capaz de servir gratuitamente, sem exigir remuneração monetária, sem exigir dinheiro. A palavra voluntariado vem de voluntas, que significa vontade. Colocar a própria vontade gratuitamente a serviço dos outros é muito significativo. E quais são as exigências fundamentais para que alguém possa ser voluntário? Quais são as atitudes de um verdadeiro voluntário? Já falamos que nas nossas comunidades nós temos muitos voluntários, os catequistas, líderes de comunidades, coordenadores de grupos, movimentos, os diáconos, sacerdotes, todos os ministros, inclusive os bispos, nós somos todos voluntários. Nós não temos carteiras assinadas, nós somos voluntários. Portanto, eu creio que essa experiência do voluntariado é muito importante que seja refletida. Nós temos muitos catequistas nas nossas dioceses, nas nossas paróquias e volta e meia, nós temos dificuldades. Alguns querem cobrar o serviço prestado voluntariamente, uma incoerência total. Então, vamos continuar a reflexão que nós estávamos fazendo anteriormente. Nós falávamos da cultura da boa samaritanidade. Jesus Cristo é o voluntário por excelência. Portanto, caríssimo irmão, caríssima irmã, nós só poderemos ser profundos e sérios, éticos, voluntários, se nós centrarmos a nossa atenção na pessoa de Jesus Cristo. Porque Ele é o voluntário por excelência. O voluntário do Pai. O voluntário perfeito. Se nós não conhecermos profundamente a pessoa de Jesus Cristo, para ver como Ele colocou-se a serviço dos outros, como Ele viveu a sua experiência de voluntariado, podemos errar tantas vezes com atitudes que não cabem na experiência do voluntariado. E eu creio que Jesus, portanto, pode sim nos ajudar muito nessa experiência do voluntariado. Tá? Então, vamos lá. Nós já falávamos anteriormente da atitude de humildade para a experiência do voluntariado. Jesus é o mestre da humildade. Quando você se colocar a serviço dos outros, em qualquer serviço, não fica exigindo demais. Não fica exigindo daqueles com os quais você vai trabalhar, vai servir. Porque seria algo tão contraditório. Veio para servir gratuitamente e fica com uma série de exigências. Não é chato? Não é estranho? Pois é. A primeira atitude é aquela de humildade. De ir ao encontro daquele que está necessitado. Foi aquilo que Jesus fez. Foi aquilo que o bom samaritano fez, na parábola do bom samaritano. Lucas capítulo 10. Portanto, a atitude de humildade é fundamental. Outra atitude importante é a da liberdade verdadeira. Por que essa questão da liberdade? Porque sem voluntariado não há liberdade. Sem liberdade não há voluntariado. Não posso ser voluntário se eu sou movido por outros interesses? Se eu sou livre, eu posso ser voluntário. Porque parece um jogo de palavras, mas não é. É a liberdade que me proporciona a experiência do voluntariado. E o voluntariado manifesta o quanto eu sou livre. A ponto de me colocar a serviço dos outros, sem receber nada. Porque isso me realiza. Então, nós estamos diante de uma questão muito importante. Porque alguém pode ser voluntário, porque está com segundas intenções. Se coloca a serviço da igreja voluntariamente, porque tem terceiras intenções. Eu vou ganhar isso. Eu vou ganhar aquilo. Eu vou me aproximar daquele. Eu vou me aproximar daquela. Amanhã poderei, depois poderei. Quem sabe se... Quem tem outras intenções, é porque não está sendo realmente livre e gratuito. Portanto, a liberdade é uma das condições fundamentais para sermos voluntários, como convém. Outra nota importante é a experiência da generosidade. A generosidade é a capacidade de ser gratuito com abundância. O generoso é aquele que derrama-se em prol dos outros. Não é aquele que fica se medindo. Tempo, horário, minutos. O generoso é sempre alguém que escancara o próprio coração. Para poder servir, porque ama. E porque ama, serve com profusão. Serve com liberdade. Isso aqui é muito importante, a questão da generosidade. Pessoas que não são generosas, servem olhando sempre para o relógio. Isso não é bom. Isso não edifica ninguém. Outra nota característica da importância do verdadeiro voluntariado, é o espírito fraterno. Meu irmão, se você deseja fazer uma experiência de voluntariado, sinceramente, sirva com alegria, como irmão, como irmã, entre irmãos e irmãs. Quem se coloca a serviço dos outros, mas fica brigando o tempo todo, não assumindo uma atitude fraterna de irmão, não está sendo voluntário. O espírito fraterno é fundamental para dizermos que estamos sendo voluntários. Aliás, somos voluntários à medida que nós servimos os nossos irmãos. Esse é o espírito fraterno. O voluntário é aquele que se coloca a serviço dos seus irmãos. Outra exigência importante da experiência do voluntariado é a comunhão, é um bloco de exigências. É a comunhão, obediência e a humildade. Já falamos da humildade. Comunhão significa o quê? Em geral, quando vamos fazer uma experiência de voluntariado, nós encontramos outras pessoas, encontramos outros parceiros, encontramos uma instituição que acolhe o nosso serviço. Pois é, é necessário fazer experiência de comunhão com a instituição, de comunhão com aqueles com os quais encontro na minha experiência de voluntariado. E isso vai exigir de nós obediência. Imagine alguém que é diretor de uma instituição de caridade, de uma instituição educacional, que recebe de boa vontade um voluntário e depois lá ele começa a desobedecer as ordens, desobedecer as regras, ser indiferente às orientações. Na verdade, não está sendo voluntário, está atrapalhando a vida da instituição. O verdadeiro voluntário é aquele capaz de comunhão, capaz de obediência, por humildade. Outra exigência para uma boa experiência do voluntariado é o senso ético. Senso ético significa senso de justiça, senso de honestidade, senso de retidão, senso de reta intenção, senso de afeto, de carinho. Alguém que se coloca à disposição dos outros para servir, mas não tem reta intenção, não tem consciência ética, na verdade ele está usando palavras para poder fraudar, enganar, corromper. Isso não pode ser experiência de voluntariado. Todo voluntário, se é por uma causa humanitária, por si mesma, já exige que ele seja ético, que ele seja correto, que ele seja justo. É, portanto, inaceitável, por exemplo, um voluntário que frauda, um voluntário que engana, um voluntário que corrompe, um voluntário que desvia. Tudo isso pode acontecer em qualquer instituição, em qualquer uma das nossas paróquias, ONGs, ONGs, movimentos sociais, universidades, onde quer que haja voluntários, ou experiência do voluntariado. sobretudo, as ONGs, ou seja, as organizações não governamentais, que tantas vezes são enganadas por pessoas que vêm com espírito humanitário, com grande coração, com grande ternura, e depois, começam a enganar, a fraudar, a corromper, e a roubar. Isso não é experiência de voluntariado. O voluntário, verdadeiramente voluntário, é aquele que é ético, correto, e justo, sempre. Vamos ao nosso intervalo, e depois continuaremos refletindo sobre esse perfil da experiência do verdadeiro voluntariado humanitário. Retomemos a nossa reflexão sobre a experiência do voluntariado. E nós estamos refletindo sobre o perfil, ou algumas atitudes, ou exigências para uma boa experiência do voluntariado, que deve nos orientar no exercício de serviços gratuitos. Falamos, por exemplo, da necessidade de sermos verdadeiramente livres. Falamos da importância da generosidade, do espírito fraterno, da comunhão, do senso de obediência, da humildade, e da consciência ética, da retidão, e da reta intenção. Vamos continuar esse perfil. Outra exigência muito importante, ou característica, ou atitude maravilhosa de um bom voluntário, é a alegria e o otimismo. É inaceitável um voluntário que serve de cara feia, serve murmurando, serve com pessimismo, serve com tristeza. Meu amigo, se você é voluntário ou voluntária, e se você vive a experiência da tristeza no voluntariado, eu lhe aconselho, deixe, você não está sendo voluntário. O verdadeiro voluntário é aquele que trabalha com alegria, com entusiasmo, com paixão, com otimismo. É inaceitável nós fazermos o bem de cara feia. O bem, por sua natureza, exige alegria, exige otimismo, exige uma cara boa, exige sorriso. Portanto, a alegria e o otimismo são duas características muito importantes da experiência do voluntariado. Outra experiência característica maravilhosa da experiência do voluntariado é a capacidade de sacrifício. Por que a capacidade de sacrifício? Porque quando nós colocamos a nossa liberdade a serviço de uma causa, nós vamos passar por muitas situações que não dependem mais do nosso querer, da nossa vontade, dos nossos critérios e vamos ter que saber fazer a experiência do sacrifício. portanto, deixando de lado a nossa vontade, os nossos desejos, as nossas exigências, então é necessário colocar-se inteiramente a serviço da causa e se preparando para a experiência do sacrifício. No livro do Eclesiástico tem um texto muito significativo que diz Filho, se você quiser servir ao Senhor, prepare-se para o sofrimento, para as provações. É um texto muito significativo do capítulo 2 do livro do Eclesiástico. Portanto, devemos estar preparados para enfrentar dificuldades e fazer a experiência de renúncias, de sacrifícios porque queremos bem servir. Aliás, o mestre dos mestres, o voluntário por excelência, Jesus Cristo, fez essa experiência. Sem a experiência do sacrifício, não há voluntariado. E se alguém quer servir colocando condições para tal, já perdeu, já deixou de ser voluntário. muito ligado a essa experiência do sacrifício, está a experiência do sofrimento. Daí é necessário a virtude da resiliência. A resiliência é uma outra atitude ou virtude fundamental, muito importante para quem quer verdadeiramente fazer a experiência do voluntariado. E o que é a experiência da resiliência? A resiliência é a capacidade de superar desafios, é a capacidade de superar sofrimentos, é a capacidade de superar dificuldades, mantendo a própria serenidade. sem a experiência da resiliência, nós vamos aos poucos nos desestruturando e assim passamos a perder a nossa consistência e a capacidade de servir com alegria. Portanto, a pessoa resiliente é aquela capaz de passar de superar sofrimentos, injustiças, dificuldades, dores, incompreensões e a ingratidão. Não pense que se colocando a serviço dos outros, a serviço de uma boa causa, você vai ser sempre querido, amado, aplaudido, que bom, que maravilhoso, que lindo que você é. Não, não vai ser. Nós já falamos que a experiência do voluntariado pode nos causar grandes sofrimentos. e se não estivermos habilitados, capacitados para enfrentar desafios e nos mantermos íntegros, aí acabamos por completo de acreditar em coisas maravilhosas, em causas lindas e profundas, como é a experiência do voluntariado. Portanto, é necessário não ter fantasia. Prepare-se para sofrer. Prepare-se também para superar o sofrimento com alegria e serenidade. Outra experiência, outra virtude importante, atitude necessária para uma boa experiência do voluntariado é a perseverança. Aliás, resiliência e perseverança caminham juntas, mas a resiliência é muito mais profunda. Alguém pode perseverar numa ação por persistência, mas de mau humor. Persevera, mas não fazendo com qualidade. Então, é necessário essas duas virtudes, tanto a perseverança, ou seja, não desistir de fazer o bem, não desista do bem, porque se você desista do bem, você deixa de ser bom. Então, você é voluntário, porque você é bom, não é isso? Você é voluntário, porque você acredita no bem, você acredita na força transformadora do bem. Portanto, se você acredita na força transformadora do bem, porque é bom, e nos faz bem, persevere, não desanime, é fundamental que nós nos treinemos cada vez mais para essa experiência, porque são muitos aqueles que começam experiências maravilhosas, generosas, de voluntariado, e depois desistem, porque sentem que a cruz pesa. Então, não venha ser voluntário, porque você pensa que vai ser uma experiência de mar de rosa, não, simplesmente pense, o bem que eu quero fazer tem um custo, o bem que eu quero fazer tem um preço, basta você estar consciente disso e levar adiante o seu serviço da melhor maneira possível. Outra atitude maravilhosa de um bom voluntário é a experiência da esperança. Podemos dizer que o verdadeiro voluntário é um semeador de esperança. É incompatível, por exemplo, alguém que se faz voluntário, mas não acredita na causa. se alguém entra em um movimento para fazer uma experiência de voluntariado, mas não acredita na causa, é porque não está sendo livre. Então, somente quem verdadeiramente acredita numa causa pode ser semeador de esperança. A esperança fala de alegria, a esperança fala de otimismo, a esperança fala de superação, a esperança fala de futuro, a esperança fala da vitória do bem sobre o mal. Então, é necessário cultivar essa perspectiva. Na verdade, se nós não formos movidos pela esperança, pela consciência de que o bem vence o mal, não vale a pena ser voluntário. Ser voluntário simplesmente para ocupar uma vaga ou dar resposta a determinadas situações sem acreditar nela, é uma atitude até medíocre. Então, é muito importante nós sermos cada vez mais promotores dessa consciência de que somos semeadores de esperança. e nós somos semeadores de esperança não só através do nosso trabalho concreto, através da nossa mão de obra, mas através das nossas atitudes, através das nossas iniciativas, através das nossas palavras, através das nossas opções. Em tudo, porque acreditamos no bem, devemos ser semeadores de esperança. E concluo, outra exigência importante que poderá aparecer na experiência do voluntariado é a assinatura de uma declaração. São muitas as instituições que foram traídas por voluntários falsos ou por falsos voluntários que vieram de boa vontade sorrindo, dizendo que tinham um coração generoso e depois levar a instituição, a igreja, a paróquia, a ONG para o Ministério do Trabalho. Portanto, você poderá, deverá se quer ser voluntário para manifestar, para testemunhar sua liberdade e reta intenção, deveria também assinar uma declaração de acordo com a lei do voluntariado. Você estará assim carimbando a sua autenticidade. estamos na cultura do voluntariado. É essa cultura do voluntariado, da gratuidade e do amor que vai salvar a humanidade. Abençoe-vos o Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. o 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 Legenda Adriana Zanotto